Mas afinal, é verdade que saiu um calendário de pagamento do PIS para 2021? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Tome cuidado com alguns conteúdos. Conteúdos que querem apenas trazer likes ou trazer as pessoas para o canal, com informações duvidosas. Eu costumo aqui trazer um contexto sobre todo o conteúdo que eu trago para cá. Antes de trazer o conteúdo, eu vou pesquisar, verificar para trazer algo seguro para você. O que ocorre é que não existe essa possibilidade de um saque lá do abono do PIS em 2021. Acabou, já não há mais possibilidade. E quem não sacou neste ano, o que vai fazer? Precisa aguardar o ano de 2022 a publicação do calendário para ter a definição do saque. Ah, mas o que eu faço? Será que em 2022 eu vou sacar em dobro? Pode ser que você consiga sacar em dobro se for publicado um calendário onde as pessoas que não sacaram no ano de 2021 possam sacar e as pessoas que têm o direito também possam sacar no ano de 2022. Esse é o ponto importante que você precisa entender. Não há mais possibilidade de saque do PIS no ano de 2021. Não adianta tentar se iludir com conteúdos que estão aí trazendo informação que não representa a realidade. Não é verdade essa informação. Não podemos aceitar que esses conteúdos criam uma falsa expectativa. A pessoa acaba esperando o que vai receber, quando na verdade não receberá. Infelizmente é uma notícia desagradável para dar, é uma notícia que talvez não chame nem muita atenção para as pessoas. Pois muitas pessoas acabam se iludindo com as chamadas de Vai liberar, está liberado o dinheiro que cai na sua conta, vai ser uma bolada, você vai ficar rico. Esse tipo de chamada você não vai esperar e não vai encontrar aqui no canal. Pois nós cuidamos das informações e tratamos os conteúdos de uma forma muito responsável para levar uma informação segura para você. Agora comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar no próximo vídeo.